Então, galera, continuando aqui a partir da questão 38, a gente consegue ver três soluções aqui. A primeira solução a gente consegue observar que tem 0,1 mol por litro de NaCl. Na segunda, 0,3 mol por litro de C6H2O6, que é a glicose. E 0,3 mol por litro de K2SO4, que é o sulfato de potássio. Nas soluções aquosas apresentadas, o soluto que promove a maior temperatura de ebulição e o soluto que promove a menor temperatura de ebulição são respectivamente. Galera, sobre as temperaturas de fusão e ebulição, eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Alguns fatores vão ser determinantes aqui para a gente aumentar ou diminuir esse ponto de ebulição dessa solução. E aqui é o seguinte, vocês sempre vão ter que contar, pessoal, por números. Não precisa decorar molécula nem nada, vocês vão fazer tudo por números. Ou seja, ou a molécula forma um íon ou não, tá? E aí, se ela formar o íon, você conta dois. Então, por exemplo, aqui no caso, eu tenho 0,1 mol por litro de NaCl. Porém, o NaCl, quando você coloca ele na solução aquosa, ele vai se dividir em Na mais e Cl menos. Ou seja, nessa situação, a gente vai contar aqui, ó, 2 em NaCl. Nessa situação aqui, pessoal, a glicose, ela diminui em água, mas ela não ioniza. Ou seja, a glicose, ela continua com C6, H12, O6. E aí, dessa forma, a gente conta aqui como sendo um íon, né? Um íon. E aqui, por fim, ó, K2SO4, né, pessoal? Eu vou liberar, ó, dois íons aqui de K+, que é K2, né? E um SO4, dois menos. Ou seja, eu tenho três íons aqui. Então, o primeiro fator aqui é a quantidade de íons. Quanto mais íons eu tiver, pessoal, maior vai ser meu ponto de fusão e ebulição. Por quê? Quanto mais, maior a quantidade de objetos pra você agitar ali dentro, ou seja, pra você passar do ponto de ebulição, por exemplo, você tem que alcançar uma temperatura aqui que seja ideal pra você conseguir sair do estado líquido e pro gasoso. Essa temperatura, pessoal, a gente pode traduzir isso como sendo energia, né? E aí, vai lembrar aqui, o grau de agitação das moléculas é o que define a temperatura. Então, a temperatura é o grau de agitação das moléculas. É mais fácil ou mais difícil agitar uma quantidade maior de massa? É mais difícil. Então, quanto mais massa tiver dentro ali, mais energia requer ali pra você utilizar, tá? Então, sempre lembrei, pessoal, em quantidades, ok? Dessa forma, pessoal, aqui, ó, dois Ks e um SO4, você quer ser o primeiro. E aí, aquele pergunta, ó, o soluto que promove a maior temperatura de ebulição, como no caso seria esse aqui, maior temperatura de ebulição. E aí, aqui no caso, vocês vão multiplicar pela quantidade de mols, né? E o soluto que promove a menor temperatura de ebulição. Então, olha só. Primeiro aí, vocês vão pegar a quantidade. Então, a quantidade aqui vai ser, ó, dois. É como se fosse um peso, entendeu? Aqui é o peso 1. E aqui é o peso é 3. Agora, vamos multiplicar pela quantidade de mols, ó. 0,1 Vezes o peso, que é 2. Aqui é como se eu tivesse, ó, 0,2 mol. Nesse outro caso aqui, ó, vai ficar 0,3 Vezes 1 Que vai dar 0,3 E nessa de baixo, ó, vai dar 0,3 Vezes 3 Que vai dar 0,9 Ou seja, pessoal, se tiver a maior concentração, é maior. Aqui no caso, esse é o maior ponto de ebulição E o menor aqui é esse, que fizeram o 2, tá? Então, nunca se esqueçam disso. Não é só avaliar o mol por litro aqui, ó. Tá? Senão vocês podem acabar errando. Vocês vão ter que avaliar a quantidade De íons liberados também. Que esse é um fator peso, tá? Dessa forma, o maior e o menor vai ficar O maior, K2SO4 E o menor, NaCl Letra D De boa, pessoal, essa aqui, deu pra entender essa dica? Sempre pense em quebrar os elétrons ali Pra multiplicar pela quantidade de líquidos Tá certo? Show de bola Então, continuando, ó Um fármaco utilizado pela medicina como anti-inflamatório E de potente ação analgésica, né? Tem a fórmula estrutural representada a seguir Tá? Então, aqui é a fórmula do anti-inflamatório Nessa fórmula, pessoal, a gente já consegue identificar Algumas funções aqui Que a gente vai estar revisando com o CH aqui, ó Mas aqui a gente consegue ver uma função amino A gente consegue ver uma função amino A gente consegue ver uma função aqui, ó Aço carboxílico Conseguimos ver também aqui uma função cetoma Só pra revisar, não seria essencial foco aqui na questão, né? Mas ficar esperto aqui que essas funções existem E aí, ó Vamos relembrar um pouquinho sobre a orgânica É o seguinte, tá? Estrutura E funções orgânicas de forma geral E também um pouquinho de isominias Tá certo? Então, vamos passar aqui uma visão rápida Beleza? Então, assim, pessoal De modo geral, tá? Vai lembrar que a história da química orgânica Ela começa, de fato, ali com o Kekulê, né? Existia, assim, né? Toda aquela questão da primeira síntese De molécula não orgânica em laboratório Que, no caso, foi uma molha E a gente também tem um marco lá Então, a gente tem o primeiro marco aqui da química orgânica É o ule, tá? Quando o ule, ele consegue pegar o cienato de amor E transformar a ureia E aí se quebra ali a teoria de química orgânica, né? Porque química orgânica até então Só era aquilo que saía da vida Só podia ser fabricado pela vida E aí com a fabricação de ureia por meio de laboratório Então a gente quebra tudo isso Até aqui, a química orgânica, ela ganha um novo pai Que é quem? Kekulê E aí Kekulê faz os postulados de Kekulê, né? Falando justamente aquilo, né? O carbono é tetravalente, ou seja, ele faz quatro ligações Que as moléculas orgânicas, elas são construídas, em sua maioria Das moléculas chomps, né? Faltou o fósforo aqui Então o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e fósforo São os principais ali Tá? Pensa aí em petróleo, pessoal Em plásticos e tudo mais Carbão Tudo isso é composto orgânico, né? Qualquer coisa que venha da natureza ali também Né? Não tem isso em vida, né? Obviamente, né? Árvores, estagnóis, tá? Beleza? Então a química orgânica, ela é a química do carbono Então vai lembrar, o carbono faz quatro ligações, né? Primeiro postulado de Kekulê Segundo postulado, pessoal Que esse carbono é livre para fazer essas ligações dele Tá? Então ele pode criar também Como ele é livre para fazer essas ligações Ele pode criar várias cadeias carbônicas ali Com esses agrupamentos dele Certo? Outro ponto que é importante, pessoal Que vocês vão lembrar o seguinte Como esses compostos, eles são Em sua grande maioria, esses hidrocarbonetos Eles são apolares Então eles vão ter pontos de fusão e emulsão bem baixos Tá? Então eles são apolares Tem pontos de fusão e emulsão baixos Tá? Eles vão ter uma solubilidade maior para apolares Do que para polar Ou seja, eles geralmente são insolúveis em água, né? E aí também, geralmente, esses compostos Eles não conduzem energia elétrica Exceto o grafite, né? O grafite ele consegue conduzir Porque ele tem um neuromático Então a neuromática conduz electricidade Fora isso, não Tá? E aí, pessoal Esses carbonos, eles podem fazer Tipos de ligação entre eles, né? Pode ser uma ligação simples Que na nomenclatura a gente fala que é an Pode ser uma ligação dupla Que na nomenclatura a gente fala que é em Pode ser uma ligação tripla Que na nomenclatura a gente fala que é in A gente também pode ter as suas representações De diversas formas Eu posso ter sua representação de Lewis Ou a representação de fórmula eletrônica Que a gente vai representar os elétrons Da última camada de todos os átomos A gente também tem a fórmula estrutural Que a gente vai... Ou fórmula de ligações em traços, né? Que a gente vai ter que Simplesmente mostrando as ligações Covalentes que ele faz A gente tem a fórmula molecular Lá que a gente simplesmente escreve a molécula E aí nessas fórmulas moleculares Que a gente vai ter os isombros, né? Porque isombros são moléculas Que tem a mesma fórmula molecular Porém é estrutura diferente E aí em pensar em estrutura A gente tem a fórmula também geométrica Que seria mais ou menos Um desenho um pouco mais fidedigno De como a molécula realmente é Então representando a sua geometria molecular Tá? Além disso, pessoal Esses carbonos eles podem ser Primários, secundários, terciários Ou quaternários, tá? Se o carbono for primário Ele tá ligado a apenas um carbono Carbono secundário Ele tá ligado a apenas dois carbonos Carbono terciário Ele tá ligado a três Carbono quaternário Ele tá ligado a quatro Tá? Sempre carbonos Além disso, pessoal As cadeias Elas têm classificações A cadeia pode ser classificada Como aberta ou fechada Tá? Sendo que aberta, né? A gente pode chamar de acíclicas Ou alifáticas também Tá? Em vez de usar abertas Essas cadeias abertas Elas podem ser Tanto homogêneas Como heterogêneas Tá? E aí no caso Quando ela for homogênea Quer dizer que ela vai ter Só carbono entre carbonos Tá? Pode ter oxigênio nas pontas Pessoal Mas oxigênio ou nitrogênio Entre os carbonos não Tá? Porque se for entre carbonos Vai ser heterogêneo Tá? Caso contrário Homogêneo Entendeu? Além disso Como eu tava falando A cadeia também pode ser normal Ou ela pode ser ramificada Tá? Ela também pode ser Saturada ou insaturada Ou seja Saturada, pessoal É quando a gente vai ter Apenas ligações simples E insaturada É quando a gente tem Essas ligações duplas Tá? Inclusive essas ligações duplas Pessoal São motivos de modificação Do ponto de abolição Por quê? Quando a gente tem Uma ligação dupla A gente faz com que As molecas se separem Mais ainda Tá? Então as molecas Vão se empurrando Vão se separando E aí dessa forma A gente Até diminui O ponto de abolição Então Ligações duplas Além disso Pensa nas formações Óleos, por exemplo Têm insaturações São ligações duplas Gordura não Então por isso que a gordura É mais densa Tá? As molecas ficam mais juntas Dentro das cadeias fechadas Pessoal O que a gente pode ter Que são as cadeias cíclicas Dentro dessas cadeias A gente pode ser Alicíclica Que seria a noaromática Ou a gente pode ser aromática Qual que é a diferença? A noaromática É simplesmente Uma cadeia fechada Já a cadeia Que é aromática Ela vai ter aqui Uma intercalação De duplas e simples Então duplas Intercalando com simples Formando aqui Uma ressonância Uma espécie de espinha Aqui Um giro Que vai estar dando Essa aromaticidade Tá? Esses anéis aromáticos Eles podem ser Polionucleares Sendo que eles podem ser Polionucleares Condensados Ou Isolados Os condensados Eles ficam todos juntos E isolados Eles ficam isolados Com algum moleque Separando eles Lembrando que tem que estar Dentro da mesma molécula Dentro do sol Tá certo? Então Essas cadeias fechadas Também podem ter Ligações duplas Ou seja Eles também têm Insaturações Ligações duplas E plíplas Que são as insaturações Certo? Também podem ser Classificadas como Homogêne e heterogêne Então cadeias fechadas Homogêne Cadeia fechada Heterogêne Reparem que o oxigênio Está entre os carbonos Carbono, oxigênio Carbono As cadeias Pessoal Elas podem ser mistas Ou seja Elas podem ser fechadas E ter rango Enfim Pode ter Vários mistérios Isso aqui Porque a molécula Elas podem ser moléculas Bem grandes Então por exemplo Aqui A gente tem essa molécula De linaloa Essa molécula de linaloa Ela é acíclica Ou seja Ela é aberta Como vocês conseguem observar Ela tem ramos Ou seja Ela é ramificada Apesar de ter Esse oxigênio aqui Pessoal Ela é homogênea Por que ela é homogênea? Porque esse oxigênio Está aqui em cima Ela não está entre carbonos Ela é homogênea E ela tem essas ligações Duplas também Entre carbonos Ou seja Ela é insaturada Tá? Até então Algum número Pessoal Tranquilo, né? Tem que estar tranquilo Deixa eu Beleza Continuando Ah tá Só um minuto Além disso Pessoal Tudo isso que a gente Mostrou ali pra vocês É o básico Da química orgânica E aí dentro disso Eu quero que vocês lembrem Que a gente vai ter Os hidrocarbonetos E os hidrocarbonetos São quem, pessoal? Os alcanos Os alcenos Os alcinos Tá? Os alcanos, pessoal São chamados também De parafinas, né? Não esquecer disso aí A gente vai ter os alcanos Que são as parafinas Tá? São aqueles que são formados Por apenas ligações simples Beleza? Lembrar, pessoal Que os alcinos Geralmente são os compostos De petróleo, né? Então de 1 a 4 carbonos Eles são gasosos Que é justamente Aqueles gases do petróleo, né? Então lembrar justamente disso Beleza? A gente tem ali, por exemplo O metano Que é liberado lá Na questão da Fabricação de carvão, né? Lá na mina de carvão Libera muito metano É perigoso pra cada um ser O etano, né? É incolor Ele é sem cheiro Você pode utilizar bastante Na questão também De Na produção de tileno, né? O butano E propano O butano no caso É o gás Botijão de cozinha, né? Por isso que é butano Botijão Botano Botijão Então esses gases Eles são inflamados Muitos deles também Saem no lixo O metano Sai no lixo O metano Sai na flacuência Tá? Então lembrar que De 1 a 4 carbonos É gasoso Tá? Agora o petróleo Também é hidrocarboneto Alcano Tá? Então falando dos alcanos Que são os que têm Ligações simples Tá? Então o petróleo Esses gases Gás metano Gás etano Gás botano Tá? Ou chamados também De parafinas Além dos alcanos A gente também tem Os alcenos Tá? Quem são os alcenos? Aqueles que vão ter Uma ligação dupla E aí no caso Esses alcenos São chamados também De olefinas Que vão formar óleos Tá? Não se esquecer disso Beleza? A gente também pode ter Os alcinos Que no caso A gente vai ter Uma ligação tripla Alcinos Ou alquinos Tá? A gente tem Por exemplo Alguns hormônios Também de plantas Que são derivados Do gás A gente também pode Ter um ciclo Alcadiene Então todas São variações De hidrocarbonetos Tá? Ou seja Hidrocarbonetos São carbono de hidrogênio Agora dentro As funções mesmo A gente vai ter As funções ali Álcool Cetona Aldeído Ácido carboxílico Só pra gente realizar Aqui rapidinho Cada uma Tá certo? Então dentro Das funções orgânicas Quais são as possíveis Que a gente tem? A gente tem o álcool Que quando a gente tem Uma Aqui a imagem Tá Colocada Pronto Vai Então a gente vai ter O álcool Né pessoal O álcool É a estrutura No qual a gente vai ter A hidroxilo OH Tá certo? O enol Seria um álcool Com a dupla O fenol Seria um álcool Com a neuromática Tá? A aldeído Pessoal É quando a gente tem Uma carbonila Ou seja Um C duplo No meio da cadeia Ou na ponta da cadeia Perdão E cetona Seria essa mesma Carbonila no meio da cadeia Tá? Ácido carboxílico Ele vai ter a carbonila Mais hidroxila Formando o ácido carboxílico Né? Que é a carboxila O éster É a fusão Do ácido carboxílico Com o álcool Formando a estrutura Aqui de C dupla O E continua aqui Né? Né? O éter A gente vai ter o carbono O oxigênio Né? No caso o heteroato No meio de carbonos Amida A gente vai ter Construção de um éster Mais uma mina Né? Ou seja C dupla O N E as aminas Né pessoal A amina pode ser Primária, secundária Ou terciária Amina primária É quando o nitrogênio Ele só faz Uma ligação com o carbono E duas com o hidrogênio Amina secundária É quando ele faz Duas ligações com o carbono E a outra com o hidrogênio E a amina terciária É que ela faz As três ligações Com o carbono Tá? E por fim Só pra gente revisar Também um pouquinho Aqui sobre isomeria Pessoal Como vocês conseguem ver Dentro da química orgânica A gente tem diversas funções Porém essas funções Às vezes Elas podem ter As formas moleculares Às vezes Elas podem ter As formas moleculares Diferentes Então vamos lá Deixa eu O gado Então pessoal Dentro daquelas Fórmulas moleculares A gente pode ter Várias funções E dentro disso A gente pode ter Os isômeros O que que são isômeros Pessoal? Isômeros são moléculas Que tem a mesma forma Molecular Porém suas estruturas São diferentes Então por exemplo Aqui Dentro dessas isômerias A gente pode ter Uma isômeria plana Ou uma isômeria espacial Dentro da isômeria plana A gente pode ter Uma isômeria de cadeia De posição De função De metameria Ou de tal tomeria Que é um tipo Isômeria de função E a gente também tem Isômeria espacial Que é dividida Em geométrica e óptica Então assim Dentro da isômeria plana Vamos recordar aqui Uma por uma Temos a isômeria de cadeia Ou seja A cadeia pode ser Aberta ou fechada Ramificada ou normal Então se a gente tem Aqui a mesma forma Molecular Por exemplo Aqui C4H10 E aí a gente tem Uma cadeia aberta Uma cadeia Ramificada ou normal Com essa mesma forma molecular Então quer dizer Que eles são isômeros Não está ramificado Outro não No exemplo 2 Aqui a mesma coisa C5H10 Um aqui é uma cadeia aberta Outro é uma cadeia fechada Agora na isômeria De posição A gente tem por exemplo A posição da hidroxila mudando A posição da dupla ligação Também mudando Isômeria de função A gente vai ter funções diferentes Ou seja O álcool e o éter Eles podem ter a mesma forma molecular São funções orgânicas diferentes O álcool com a hidroxila O éter com o éteroátomo Aqui no meio Agora por exemplo Aqui Dentro dos aromáticos Também a gente pode ter A posição desse OH Também mudando A função Aqui mudando Porque aqui a gente tem Álcool Aqui a gente tem éter E aqui a gente tem Penol Então Vários também Tipos de função Continuando aqui de função Só que agora Estou sendo um pouco mais específico A gente também pode ter aqui O aldeído com cetona Também Fórmula de função Ácido carboxílico com éter Essa difunção Ela pode entrar Num tipo de isômeria Que a gente chama De isômeria dinâmica E aí nesse caso Ela cria até um nome específico Seria a tautomeria Então toda vez que eu tiver aqui Aldeído e enol Lembrem que é uma tautomeria Ou que é uma isômeria dinâmica A mesma coisa Por que? O aldeído Ele tem aqui Esse C dupla O Que é a carbonila Essa dupla aqui Ela vai passar pra cá Por que? Esses elétrons da dupla Que são a ligação pi Eles são saltatórios Então eles vão saltar pra cá Fazendo com que Esse hidrogênio Passe pro outro lado Então a gente vai formar aqui O H E vai ficar essa dupla ligação Então o aldeído Com o enol Vão estar em equilíbrio Então fica aí voltando Aí às vezes Esse hidrogênio Ele volta pra cá E essa dupla volta pra lá E fica fazendo isso Tá? O mesmo vai acontecer Pra cetona e enol Então enol e aldeído E cetona e enol Faz o mesmo efeito A gente também pode ter Uma isomeria de metameria Tá? Fechando a quinta isomeria Pulando aí E metameria É só lembrar Que vai acontecer Com éter Ou com amônia No caso Amônia Da amina Então aqui Agora a gente tem Um hétero átomo de oxigênio No meio da cadeia Esse oxigênio Ele pode se deslocar aqui Pode estar aqui Mais pra cá Ou mais pra lá Então também É uma metameria Que é a mesma coisa De a gente falar Que é uma isomeria De compensação Tá? Então pode acontecer Também aqui com a amina Beleza? Aqui no caso É uma amina secundária Fazendo isso Ou até mesmo A gente pode ter aqui Um exemplo de éster Também Éster, amida Já na isomeria espacial Pessoal Ela é dividida Em geométrica e óptica Sendo que essa isomeria geométrica Ela tem de dois tipos Cis e trans Então a isomeria cis Basicamente é quando a gente tem Duas massas aqui Tem um carbono vinila Ou um ciclo Tá? Então pode ter também Isomeria cis e trans Com ciclo Beleza? Mas geralmente é carbono vinila E aí quando a maior parte Da massa está Para os carbonos Da parte de cima Como vocês conseguem ver aqui Esse carbono Ele faz duas ligações A massa maior está pra cá E a massa maior Está pra cá também Então quando os dois Estão em cima Os dois estão embaixo É cis E trans seria Quando as maiores massas Estão intercaladas Entre os carbonos Uma pra baixo Uma pra cima Fazendo com que a moleque Entorte Por isso que o nome é Isomeria geométrica Que forma formas Formas geométricas Cis e trans também Podem aparecer Pessoal Trans pode aparecer Como Como E E cis pode aparecer Como Z Beleza? E aí por fim A gente tem Isomeria óptica Que tem a ver Com o carbono quiral Tá? Aqui ó Como eu estava mostrando Para vocês Essa aqui é cis De maior massa embaixo De maior massa embaixo Tá vendo? Então vamos lá Agora aqui é trans Em cima e aqui embaixo Dá pra ver Que é intercalado Então na óptica Por fim Pra gente terminar aqui É quando a gente tem Um carbono quiral O que é um carbono quiral? É um carbono que ele vai ter Quatro ligações Então ele precisa fazer Quatro ligações Porém esse carbono Ele é antiômero Ou seja As quatro ligações São diferentes Então quando a gente tiver Quatro ligações sendo feitas Sendo que essas quatro ligações São diferentes A gente vai ter um carbono Que é carbono quiral E aí dessa forma A gente vai ter Uma isomelia óptica Tá? Queria ver se eu acho A imagem aqui Tá mostrando Tá? E aí quando a gente Tem uma isomelia óptica Disso A gente vai ter Tanto um que desvia Para a direita Quanto um que desvia Para a esquerda Aqui no caso Seria um levógeno E um drestrógeno Então olha só pessoal Olha assim Esse carbono aqui Que tá marcado com o astriscopo Observe que ele faz Quatro ligações E aí a gente faz Essa ligação aqui Com ácido Com o H Com o hidrogênio E com esse pedaço aqui Então as quatro ligações São diferentes Dessa forma Esse carbono aqui Ele é um carbono quiral Ou seja Ele tem uma isomelia óptica Ou seja No espelho Ele vai ter um lado direito E um lado esquerdo Entendeu? Ou seja Ele tem um levógeno E um drestrógeno Porém essa Essa molécula Ela tem outro carbono quiral Então eu posso estar Normal aqui em cima Para um E no outro também mudar Tá vendo? Dessa forma Se eu tiver dois carbonos quirais Eu vou ter Quatro formas diferentes Ou seja Quatro enantiômetros Dessa molécula Então é só vocês lembrarem Que é dois levados a N Ou seja N seria a quantidade De carbonos quirais Então quanto mais carbono quiral Vai ser dois levados a esse número Tá? Agora pessoal Dá mais que nunca Para a gente responder Aqui as questões Então Esse farmáculo Pode se afirmar aqui Em sua estrutura São apresentados Apenas função Ácido carboxílico E amina Não Ele vai ter a função Ácido carboxílico Ele vai ter a função Amina E ele vai ter a função Também Cetônico Sua molécula É opticamente Inativa Então vamos lá Se ele tiver um carbono quiral Ela vai ser opticamente ativa Se ele não tiver um carbono quiral Ela é opticamente inativa Eita eu pulo a 39 sem querer gente Desculpa Depois eu volto na Lali Viajei Então aqui vai ficar Se ela for opticamente ativa A B vai estar errada Então para ser opticamente ativa Ele tem que ter um carbono quiral Vou até botar de outra cor aqui Colocar vermelho Para a gente procurar Caso tenha um carbono quiral Então Para ser carbono quiral Tem que ter quatro ligações E as quatro ligações Tem que ser diferentes Então vamos lá Aqui Não dá Porque ele faz Uma dupla aqui Então não dá Então já não é Agora esse carbono aqui Por exemplo Reparem Ele faz uma ligação com o ácido Ele faz uma ligação Com essa parte aqui da molécula Ela faz uma ligação Com essa outra parte da molécula Que é diferente E ainda liga com o hidrogênio Ou seja Esse aqui é um carbono quiral Ele faz quatro ligações As quatro ligações são diferentes Agora por exemplo Esse outro aqui Não é Porque ele faz duas ligações Aqui com o hidrogênio O mesmo que é esse carbono daqui O nitrogênio em conta Aqui ele tem uma dupla Aqui ele tem dupla Aqui ele tem dupla 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 Aqui também dupla 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 Então o único carbono quiral É esse aqui Dessa forma pessoal Ele tem sim Ele é opticamente ativo Sua forma molecular Existem 15 átomos de carbono E 13 de hidrogênio Então é bem comum Então é bem comum pessoal Nessas questõezinhas de Nessas questõezinhas de química orgânica A gente tá aqui Tendo que contar carbono e hidrogênio Então se familiarizem com isso Se vocês não sabem contar direito Vai praticando Treinando Que dá certo Tá bom? Então vamos aqui na paciência Contar esses carbonos Primeiro os carbonos Que é um pouquinho mais fácil Olha só A gente vai ter aqui Um carbono Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Ótimo Então C15 Hidrogênio A gente vai ter um aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Hidrogênios Muito bom Então H13 Lembrar pessoal Que o carbono faz quatro ligações O que não for Hidrogênio Ou que não for Ligação com o carbono É hidrogênio Por fim ele vai ter um oxigênio também Três oxigênios O3 E um nitrogênio Então esse aqui é o C15 H13 NO3 Então sua molécula Sua molécula tem 15 átomos de carbono 3,2 Gente Perfeito Sua cadeia carbônica pode ser classificada como normal? Não pessoal Ela é o que? Mista Mas ela é mais fechada do que tudo Tem ramos E está no início Está no normal Em sua estrutura existe uma amina primária? Não A amina que é o que? Terciária Ela faz três ligações com o carbono Terciária Agora sim né? 39 Em um cilindro metálico Encontra-se armazenado Quatro metros públicos De uma substância gasosa De massa molar de 20 gramas por mol Aqui pessoal Lembra Um metro público é igual a quantos litros? O que que tem litros? Mil né? Ou seja Quatro metros públicos dá quatro mil litros Show? De uma substância gasosa de massa molar de 20 gramas por mol A menos 23 graus E 1.5 Atm de pressão Então pessoal Vamos lembrar Considerando que a constante universal dos gases R é igual a 0,08 Atm litros por mol Vezes K E a constante de avogada É 6 vezes 10 A 23 mol por litro Mol né? O número de moléculas deste gás contido é Então pessoal Questãozinha de gás Vocês vão ter que lembrar sempre de duas formas Vocês vão lembrar daquela forminha do pivit Vou botar E vão lembrar dessa aqui O PV É igual A N R T Beleza? Então PV é igual a NRT E aí galera É o seguinte É só substituir Qual que é a pressão dele? 1.5 1.5 Qual que é o volume? 4.000 O N É o que eu quero descobrir No número de moléculas O R É a constante dos gases Então 0,08 Vezes a temperatura A temperatura ele falou aqui Menos 23 Celsius Só que a temperatura dela é em Kelvin Ou seja Vou ter que somar isso aqui Com mais o que? 2.7.3 Quanto que vai dar? 250 Show Agora Vou colocar aqui 250 Agora a gente vai pegar E passar dividindo esses valores Vai ficar assim 1.5 Vezes 4.000 Dá 6.000 6.000 Dividido por 250 Dá 24 24 dividido por 0.08 Dá 1.800 Vai ficar assim Vai ficar assim N é igual A 1.800 MOL Só que A gente vai ter 1 MOL É 6 Vezes 10 A 23 Eu vou multiplicar Isso aqui Por 1.8 Porque Eu tenho 1.800 Porque tem 1.800 MOL Então vai ficar Perdão Eu já estou Estou Ajeitando a conta Para vocês Estou Falando Na frente Vou fazer aqui Rapidinho Vai dar 6.000 Dividido por 250 Dá 24 Aí divide por 0,08 Dá 300 Aí sim 300 mols Vezes Cada mol que é 6 vezes 10,23 Então se 1 mol é 6 vezes 10,23 300 mols vai ser 300 vezes isso Agora sim Desculpa, a gente tá fazendo rápido 1800 Agora sim Vezes 10,23 Aqui a gente vai mudar 3 vírgulas Vai ficar 1,8 Então vai dar 1,2,3 Andou 3 vírgulas Vai ficar 1,8 Nossa senhora, essa caneta que tá com vida própria hoje Gente Criando Criando aí pra vocês Será que esse 8 sai agora? Pronto 8 Beleza A 26 Aê, agora sim Quase não sai, né? Resposta letra E De boa, galerinha Deu pra entender até aqui Tranquilamente Tchau 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 Tchau